Este acidente foi na manhã desta sexta-feira, na Rua Clarice Serqueira, esquina com Rua Argentina, no bairro Jardim Primavera, em Pato Branco. A forte colisão envolveu o veículo Land Rover e este veículo Chevrolet Astre. Os condutores não sofreram ferimentos, mas uma pedestre saiu ferida na perna, atingida pela Land Rover. A pedestre Lídia Birrotti estava parada próximo ao poste quando a colisão aconteceu e o carro foi para cima, atingindo sua perna. O SAMU realizou o atendimento da vítima e a polícia militar esteve no local, monitorando o trânsito e registrando a ocorrência.